E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Chefe de Cozinha E hoje eu vou trazer uma receita deliciosa, saborosa Que é pra nosso Natal, mas ela pode ser feita no dia a dia também, né? Sim, claro É uma receita de peixe recheado É uma tilápia aqui, mas pode ser qualquer peixe, né? Sim, claro E que receita que é esse aí? É melhor vocês verem até o final o vídeo, porque vai ser muito legal Ah, então o recheio vai ficar pro final, vocês vão ter que assistir esse vídeo Porque é maravilhoso e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar Primeiro a gente vai ter que ensinar essa garotada, essa rapaziada Essa mulherada a subir a palavra na boca, volta Abrir o peixe Abrir o peixe, exatamente Vamos ter que abrir e limpar o peixe Sim Caso você não compre limpo, se você queira Caso você queira pôr a mão na massa Que é muito mais legal, né? Muito mais divertido Muito mais divertido você pôr a mão na massa Ele vai ensinar vocês a limpar o peixe Ele é especialista em peixe, trabalhando no arroi, né? Isso, isso É uma, pra quem não conhece É um restaurante japonês muito famoso Não sei se é só em São Paulo, ou se é no Brasil inteiro Mas o que é em São Paulo é muito famoso Sim, em São Paulo Então, vamos agora mostrar pra vocês como é que vai limpar esse peixe aí Vem com a gente Então, pessoal, a gente já tá na cozinha aqui agora Nós iremos... O que nós iremos fazer, Renan? Fala aí A gente só vai tirar as barbatanas E abrir o peixe pra poder rechear Então, o Renan agora vai explicar pra vocês como vocês irão fazer isso Manda ver aí, Renan A gente sempre pega o barbatano por trás E vem puxando com a faca Pra ele não escapar e cortar sua mão A dica que você tava falando pra mim offline das guelras do peixe Como é que é? Então, pra ver... O pessoal vai comprar agora o peixe A dica... É uma dica legal Fala aí, Renan Seria você olhar bem a guelra Pra ela tá vermelhinha ou rosa Que é a melhor quando ele tá fresco ainda E sempre dá uma olhada no olho Se ele tiver fundo ou furado Ele quer dizer que já não tá com peixe de boa qualidade A gente foi escolher uns peixes no mercado e a maioria tava tudo preto, né Renan? Tudo preto, cinza Se vocês verem preto e cinza, dispensa Porque já tá passado o peixe Então essa é uma dica legal aí pra vocês procurarem bem Pra não comprar o peixe errado ou já meio estragado E esse peixe vem muita espinha ou não? Não, ele é um peixe que não tem tanta espinha Só o problema é a espinha do meio dele Que vem bastante Entendi Ele é meio difícil mesmo de tirar Porque ele é mais resistente Não, ele é um peixe que não tem tanta espinha Então agora a gente já limpou a parte de cima do peixe, dos lados E agora é Renê, tá pessoal? Aqui Renan é pra quem é mais íntimo Mas vamos falar Renan, vai Porque todo mundo agora vai virar íntimo dessa fera da colidária aqui Então agora a gente só vai tirar a barrigada Então a gente vem perto dessa escama que a gente já retirou E perto do orifício dele Então a gente vai só colocar a faca e puxar Cortou, fatiou, passou Igual no tropa de elite, né? Tropa de elite, cortou, fatiou, passou Aí vai estar as entranhas dele E aí a gente só Olha que coisa bonita, maravilhosa, hein? Só retira Pode colocar um dedo Para você que está acostumado a ver doce no canal Você que está acostumado a ver doce no canal Olha que maravilha Agora abre aí de novo Mota na câmera aí Olha que beleza Agora vai limpando e vai tirando Isso É aqui assim Você vê que é uma parte mais dura Você pode até retirar também Porque é onde a gente estava segurando as barbatanas Então a gente dispensa E como está assim Aí é a escolha da pessoa Se quer limpar na mão Ou se quer ficar passando uma aguinha Eu aconselho passar água Porque o cheiro não é muito bom E acelera bastante o processo E também uma outra dica importante É só retirar Só passar uma água nas guelves Mas isso é opcional Para a eventualidade Ver que está meio gosmenta Você passa só para não ficar com muito nojo A pessoa E não dar um sabor diferente No seu prato Vocês viram pessoal Que barato é limpar um peixe E a pessoa fica meio com preguiça Mas é da hora Você pegar lá E já tirar as entranhas E já fazer um barato louco Fica muito legal É interessante para você pegar prática na coisa E lembrando a vocês Que os ingredientes Estão aparecendo aí no vídeo Em algum lugar por aí Deve estar aparecendo os ingredientes E na descrição do vídeo Está toda a lista completa lá Do que você vai precisar Para fazer nosso peixe encheado René Agora é com você Agora eu vou ligar o fogo Em fogo baixo Claro Para não queimar nossos alimentos Deixa eu tirar aqui Deixa eu mostrar para o pessoal Que são drinks Esse aqui é o seu é de Romã O dele é de Romã E o meu é uma espanhola Que eu estarei ensinando aqui em breve Os drinks muito legais Para vocês fazerem no final do ano Ou no final de semana Quando vocês quiserem tomar uma Para os amigos Vai ter os drinks legais aqui no canal E que são bem gostosos A propaganda já está feita Agora vai lá Colocar um pouco de manteiga Para não grudar nada Os nossos ingredientes na panela Deixar aquecendo um pouco Também vou colocar Alho Que é muito tradicional Da nossa astronomia Deixa eu passar para você aqui 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 A nossa espátula também Porque ela está de enfeite Depois que derreter um pouco A nossa manteiga Nosso lado já está meio douradinho A gente vai pegar um pouco de manga Essa manga já está cortada Triturada Já meio que triturada Que é uma manga bem passada Que ela está para lá de madura já Vai colocar um pouquinho de cebolinha Sal Uma areia de ervas Que nada mais é do que Várias ervas picadas Bem pequenininhas Para não Essas ervas são a gosto Ou tem que ser São a gosto Você põe as ervas Que vocês mais gostarem Isso Para não Porque gosto de cada um É difícil Alguns gostam de coentro Salsinha Cebolinha Outros já não gostam de nadadinho Você gosta de um manjericão Então você pega as suas ervas preferidas E faz aí Voltando aqui Uma pausa para a bebida Porque ninguém é de ferro Claro Hoje a gente está com a sorte Porque a Romã é da sorte O peixe também dizem que traz sorte Um pouquinho de sorte Eu vou ganhar na Mega Sena Eu vou jogar daqui a pouco Eu vou na Mega Sena Que vai ser sucesso Então a gente vai colocar Meia manga Pode ser batida Pode ser cortada Não tem problema Ela vai desmanchar ele Ela vai desmanchar um pouquinho Tudo em fogo baixo Tá pessoal De médio para baixo Não tem Não tem Muito assim É bom em fogo médio Que vai vir um pouquinho mais rápido Vou colocar um pouquinho de cebolinha Para dar uma corzinha Sal Só uma pitadinha Mas é a gosto E o nosso mix de ervas Eu sei que você falou Que cada um tem um gosto Mas o que está levando Esse mix aqui Que você fez Para a pessoa ter uma noção Aí a gente colocou aqui Salsinha Jil Manjericão Tomilho E mais o que E salvia E salvia Nossa amiga ali Fala aí Fala mais alto Para eles se ouvirem Salvia Salve É o Leandro Que está ali atrás É o nosso amigo chefe Que também Que está ensinando Uma receita para vocês Ele está só assistindo agora Que ele está bebendo Ali a nossa batida A Romã A Romã dele E a Janaína Também está ali bebendo Está todo mundo bebendo E a gente se ferrando Não é você que se ferrando Porque eu estou só assistindo aqui também A gente deixa um pouquinho no fogo Para ele dar uma absorvida nos sabores Para não ficar nada diferente um do outro Quando você for recheado o seu peixe E agora? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar um pouquinho Da nossa farinha de milho Farinha de milho Nada convencional para fazer uma farofa Mas que é bem usada na nossa cultura Então a gente vai juntar junto com a nossa manga E nossas ervas Para dar um sabor diferente no nosso peixe E vai mais alguma coisa aí dentro? Não, fora isso mais nada O sal já foi? O sal já foi Então tranquilo Agora é só chegar ao ponto, né? Isso, o ponto de farofa Acabou Então pessoal A gente já terminou de fazer a nossa farofa de manga Que está deliciosa O cheiro está tomando conta da casa E o René já está recheando o nosso peixe Né René? Como é que é isso? A gente só está pegando a farofa Colocando dentro E amassando bem Para ela não sair Porque se ela sair Vai acabar com toda a nossa magia Do peixe E a gente não vai ter o resultado que a gente quer Óbvio, se você for fazer com as mãos Faça com devidamente higienizada Para não contaminar nada E ficar bem gostoso o seu peixe Isso Depois que a gente terminou de rechear A gente coloca em uma assadeira Não precisa untar, né? Não, claro Não, porque o peixe já Vai soltar o ômega 3 dele Que é a gordura própria dele Então pessoal Não tem nem que se preocupar É muito fácil Não, muito fácil A gente só vai colocar um pouquinho mais de sal Por cima do peixe O sal é a gosto? A gosto De preferência dos dois lados Para quando a pessoa for virar Para comer Não está diferente Legal E a gente vai colocar um pouquinho de gel Porque É uma das melhores ervas Para se harmonizar com o peixe Uma das melhores combinações, né? Isso Enquanto isso, pessoal Nosso forno está pré-aquecendo A 180 graus Ele já ficou uns 20 minutos ali pré-aquecendo Agora nós iremos levar ao forno E o peixe depois de pré-aquecido Fica quanto tempo lá? Mais ou menos de 30 minutos a 1 hora Depende do tamanho do seu peixe Então Você vai olhando aí A gente vai levar ao forno aqui E a gente já vai voltar Para mostrar para vocês Como é que ficou Essa maravilha Pessoal O cheiro está tomando conta da casa Já se passaram 1 hora no forno, né? Isso E o nosso peixe está maravilhoso aqui O cheiro está tomando conta da casa E é uma receita muito boa Para ser feita no Natal Mas não só para o Natal, né? Para qualquer ocasião Para qualquer ocasião que vocês quiserem aí Mas eu recomendo que façam no Natal também Para tornar o seu Natal ainda mais especial, né? Com certeza Olha só, pessoal Vou mostrar na câmera 2 aqui Que legal que está o nosso peixe Muito bom mesmo Cheio de recheio Agora o Renê vai tirar a pele dele aqui para a gente E vai colocar no prato Para mostrar bem bonitinho como ele é servido Pessoal O Renê agora arrumou o nosso prato aqui Deixou lindo Olha só como é que está Que prato apresentável para o Natal, hein? Mesmo que nem eu estava falando Quem não gosta de peixe Você faz uma receita dessa no Natal Você vai conquistar a sua família inteira, né? O pessoal Não vai ter quem não tem interesse em provar, né? Com certeza Fora que é uma coisa fácil, prática e rápida de fazer Que menos de duas horas você faz esse prato É um prato simples, né? Para ser feito é muito fácil E agora chegou a hora mais boa, né? A melhor hora, né? Digamos assim Mais boa não existe, né? A melhor hora da receita Toma aí Vamos provar essa receita maravilhosa A nossa receita Nossa senhora Desmancha o peixe, né? O peixe não consegue ficar no garfo É até difícil de pegar ele aqui Hum Hum Ficou muito boa Olha, eu Eu vou dizer Eu vou falar para vocês Eu sou suspeito em falar Porque eu sou um amante da culinária japonesa Todo mundo já sabe isso no canal Eu adoro peixe Muito bom mesmo Mas eu nunca tomei um peixe desse Parabéns Obrigado Sensacional Que isso Muito bom mesmo Está perfeito, pessoal Se você gosta da culinária japonesa Se você gosta de peixe Olha, nem que for para o Natal Se não for para o Natal Faça no final de semana Faça em qualquer ocasião Pois está muito gostoso Muito bom mesmo Com certeza Nossa, sensacional E você já está convidado aqui Para fazer mais receitas Da culinária japonesa Porque já deu para ver Que o cara manja, né? Muito obrigado E eu agradeço A oportunidade de estar aqui Mostrando o que eu sei Mesmo que seja só o básico Que eu saiba Mostrar Passar para vocês Nossa, isso aqui é o básico Eu quero ver o O que ele vai trazer ainda, hein, pessoal Sensacional Ó, as próximas coisas Que eu trouxer Vai ser muito melhor Eu garanto E serão práticas também Sensacional Pessoal Se vocês gostaram Clica aqui em gostei Compartilha esse vídeo Para mais pessoas Conhecerem esse peixe maravilhoso E se você não é inscrito No canal ainda Inscreva-se Para receber mais receitas nossas Os contatos do Renan Do Renê Como vocês quiserem chamar ele É porque Renê, Renan Ninguém É, ninguém Ninguém consegue Distinguir os amigos dele Com certeza Mas vai estar tudo aqui Na descrição do vídeo Ele tem Instagram Tem Facebook Vai estar lá Se vocês quiserem seguir ele Tem várias dicas legais Aí nos contatos dele, né Com certeza Então um abraço a todos Obrigado, Renê Muito obrigado Até a próxima receita Tchau, tchau Até a próxima Até a próxima